Música E o portal AgroLink visita agora o estande da Estara aqui na Agrobrasília na edição 2014 para conversar conosco Ao meu lado está o Márcio Elias Filber, ele que é diretor comercial da empresa Empresa Gaúcha, que está com o estande montado aqui na Agrobrasília, edição 2014 Márcio, qual é o principal destaque aqui da Estara na edição deste ano aqui em Brasília? Lucas, nós viemos sempre com muita força aqui para a Agrobrasília porque é a feira mais importante realmente do centro-oeste está no Distrito Federal, no centro das atenções do país então nós viemos em uma sequência de feiras durante o ano e o nosso principal destaque é a linha de publicação o Imperador, o Imperador que é uma máquina que vem conquistando espaço dia a dia no mercado vem se consolidando porque mostra um diferencial que é patenteado no mundo inteiro que é a questão do posicionamento das barras no meio da máquina o produtor ele vive o dia a dia e ele sabe o quanto o custo dos defensivos químicos dos produtos químicos impactam diretamente no custo da lavoura, da sua atividade e a eficiência no uso desses componentes é o que se busca com o Imperador então nós trabalhamos muito forte isso lançamos aqui na feira também uma reboque tratadora de semente uma carreta para tratar semente em tempo real com sistema de esteiras ou seja, sem danos ao grão para que o uso também dos componentes químicos dos produtos químicos inoculantes, biológicos que são usados na semente na hora do plantio seja feito em tempo real e não se perca eficiência além disso temos embolsadoras, tratoras, tratores uma série de lançamentos que ocorreram durante esse ano que estamos apresentando aqui em Brasília Agora Márcio, o tamanho do Imperador chama atenção, um grande maquinário queria que o senhor destacasse outras vantagens e benefícios deste equipamento Este equipamento, ouvintes, ele tem uma série de benefícios em relação aos concorrentes o posicionamento da barra no meio da máquina ele reduz em 75% os impactos da barra em relação a barra posicionada na frente ou atrás da máquina que é o usual Com a barra no meio da máquina, nós conseguimos ter 50% do peso na dianteira e 50% do peso da traseira fazendo com que não se necessite um motor tão potente porque não existe concentração de peso na parte traseira o que é comum em muitas máquinas e com isso também, com menos motor nós temos menos consumo de combustível e nós temos maior facilidade pelo peso equilibrado para transpor obstáculos Então aqui na região, próximo aqui, por exemplo, Cristalina a gente sabe que tem solos mais úmidos onde o Imperador passa com mais facilidade por causa desse equilíbrio de peso Então uma série de benefícios por nós termos a barra no meio que é patenteada em 72 países só para os ouvintes terem uma ideia nós temos mais de 100 máquinas exportadas para a Rússia, para a África, para a Ucrânia para a Cazaquistão, Paraguai, Bolívia, Venezuela para mais de 16 países, Zâmbia, Quênia, Angola Quase todos os continentes então Nós só não temos máquinas ainda autopropriedas exportadas para a Oceania só para a Oceania que nós ainda não exportamos o Imperador e justamente por a série de benefícios que esse equipamento traz por ter a barra no meio E agora a Márcia me diz uma coisa e a questão de financiamento e linhas de crédito o que a história pode oferecer para o agricultor aqui da região na Agrobrasília? Perfeito Nós trabalhamos com todos os bancos conveniados ao sistema de agronegócio do Brasil então hoje as taxas de juros estão extremamente atraentes 4,5% fixo ao ano 10% de sinal alguns casos até 100% um pouco mais raros mas acontecem nós também temos uma instituição financeira dentro da Estara que também financia produtores também pelas taxas do PSI de 4,5% ao ano mas nós trabalhamos com inúmeros bancos com os maiores bancos privados e públicos do país e também com a nossa instituição financeira da Estara Márcio Filber eu agradeço a entrevista aqui diretamente da Agrobrasília no estande da Estara para o portal AgroLink Lucas Rivas e aí e aí A CIDADE NO BRASIL